Olá pessoal a galera beleza aqui é o Rui mais 13 está trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer um vídeo que meu povo um vídeo dele que é o gladiador tá eu não tenho uma rede dele e bom mas antes de começar esse vídeo aqui é a produção não esquecer deixar o like no vídeo onde estava tendo esse vídeo aqui 10 lá e se ela vai ter 10 likes eu posso trazer mais de jogos aqui no canal beleza então é isso e vai para o vídeo bom galera vamos lá para a região do zenith gladiador bom olhando ele assim ele é um bem de tipo de equilíbrio ele parece ser um bem de defesa mas só contendo ele é um impacto imenso tá ela é modo de resistência de ataque e o seu leio tem esses quatro pontos de impacto aqui ó vocês podem ver eu vou mostrar ali mais detalhes agora eu vou desmontar ele tá galera então vamos lá bom galera aqui são as peças né vamos começar pelo leia é o zenith gladiador é um lei de equilíbrio como eu já disse ele tem esses quatro restos tinham de resto de ponto que serve para contra-atacar ele tem um peso muito bom tá pra defender bastante bem legal esse leio mas agora para o disco é mesmo um pezinho não pezinho zero zero um peso muito bom para a defesa tá bem legal bem pesado como bastante que esse beijo e o driver é o né dimension dimension é um driver de equilíbrio tá ele tem um modo de resistência que é esse que ele tá se você puxar aqui ó puxar puxar fica de ataque tá bom eu vou fazer um teste de giro de resistência e ele de ataque tá então é isso eu vou montar ele aqui desculpa aí tá galera pelo barulho vou montar ele aqui né e já volta bom galera vamos lá para o teste de giro primeiro no modo de resistência tá e essa arena aqui galera que vocês estão vendo não é minha tá é do destroyer bilhete a dizer meu parceiro tá aqui na casa dele gravando vídeo no meu canal né já que tá tá fazendo tá prestando muito para gravar vídeo então vamos lá né é esse aí é o padrão de movimento dele no modo de resistência o domínio sempre bem rápido bom galera não vou deixar ele terminar de virar não vou pegar aqui que ele tem mais um pouquinho isso aqui é o padrão de movimento movimento dele no modo de resistência vamos agora o modo de ataque vamos agora galera para testar o modo de ataque vamos lá bom galera esse foi no modo de ataque ele né bom galera então é isso né Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve aí no canal se você não for inscrito E é isso galera, valeu, falou e fui